E aí galera, tudo bom? Eu sou o Cadu Barreto, tenho 40 anos, há 15 anos trabalho como comissário de bordo. A pedido da Smart Fit, eu vim aqui hoje mostrar um pouco da minha rotina, de como é conciliar treino a rotina de trabalhos e viagens. E sim, você consegue malhar em qualquer lugar do Brasil e da América Latina, pois sempre vai ter um Smart Fit perto de você. Já separei aqui meu whey, minha água e tô indo treinar. Bora treinar comigo? Vem pra Smart você também! Eu tô hoje em Marília, interior de São Paulo. Olha só, faça chuva, faça sol, onde a gente vai? Pra Smart, que tem em todo lugar, hein? Bora lá treinar! E onde eu vim parar hoje? Sim, em Buenos Aires! Tá frio, tá sol, tá uma delícia. A gente vai passear, mas antes a gente vai pra onde? Pra academia, manter o foco. E sim, chegamos em mais um Smart Fit, Smart Fit Buenos Aires. Tem aqui na Argentina, tem no México, tem no Chile, tem vários outros países além do Brasil. E qual Smart Fit eu tô hoje? Quem adivinha? Goiânia! Sim, Smart Fit Goiânia. Tem em todo lugar. Vamos lá conferir? E assim finalizamos esse vlog, que foi muito bom poder compartilhar com vocês o meu dia-a-dia, os meus treinos. Poder mostrar que sim, sempre vai ter um Smart perto de você, tanto no Brasil quanto na América Latina. E a gente pode continuar nosso foco, continuar nossa meta, continuar garantindo qualidade de vida pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado e espero encontrar vocês em alguma das unidades da Smart Fit pelo Brasil ou pela América Latina fora. E é isso. Foco, vamos treinar e vem pra Smart. Tchau, valeu, obrigado!